As opções de modelos de veículos elétricos de duas rodas aumentam a cada ano. E está chegando no mercado brasileiro mais uma scooter elétrica. Dessa vez é a VATS WS120. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco da história da VATS Mobilidade. A VATS Mobilidade Elétrica surgiu no ano de 2018 com o propósito de inovar o conceito de mobilidade por meio de produtos sustentáveis com propulsão elétrica livre de emissões. A startup é considerada um dos principais players do segmento, com um dos maiores portfólios de veículos elétricos de variadas potências e características. Diversos modelos contam com certificação de adequação à legislação de trânsito, o CAT, e também homologação no DETRAN. Em fevereiro de 2022, a Multi, antiga Multilaser, um dos maiores players do segmento de eletrônicos e de suprimentos de informática nacional, adquiriu a VATS Mobilidade Elétrica. E a VATS tem como CEO o Rodrigo Gomes. A Multi tem mais de 35 anos no mercado e conta com um moderno complexo industrial na cidade extrema, em Minas Gerais, e uma fábrica na Zona Franca de Manaus, e um laboratório de engenharia na China. Atualmente, conta com 4 mil funcionários e faturamento na faixa de R$ 6 bilhões por ano. A Multi conta com mais de 41 mil pontos de vendas espalhados por todo o Brasil. O CEO da Multi é Alexandre Ostrovieski. A VATS WS120 é uma scooter compacta, sustentável, moderna e muito econômica. A scooter conta com motor de 3 mil watts e tudo indica que seja potência nominal. Tem velocidade máxima informada de 70 km por hora, capacidade de 150 quilos, autonomia de 60 km por bateria, quando no modo de condução econômica, ou seja, rodando numa faixa de velocidade média de 40 km por hora, vem com compartimento porta-treco, carregador USB, painel digital, iluminação dianteira e traseira em LED, bateria de lítio de 72 volts e 50 amperes, ou seja, é uma bateria excelente, viu? E por sinal, pode ser adicionado mais uma bateria para aumentar a autonomia. E conta também com a função ré. E o freio a disco CBS, suspensão antichoque e rodas aro 14, que é um diferencial, né? Realmente, rodas aro 14, eu acho mais assim, dá uma estabilidade maior à scooter. E aí, amigos, o que acharam dessa nova opção de scooter elétrica? Deixe sua opinião nos comentários. E se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!